Salve salve rapaziada, boêmias e mais uma oportunidade de volta em Horizon 2, de volta em Forza, aqui com esse, eu ia dizer rapaziada, zentorno do GTA V, mas não é não rapaziada, com essa veneno lindona, caralho, muito, muito, muito linda, mas não é sobre ela e não será com ela que eu irei jogar essa gameplay rapaziada, seguinte, numa gameplay passada, o meu amigo, meu parceiro Bartola pediu para que eu jogasse de Ferrari, para eu trazer algum conteúdo sobre Ferrari aqui em Horizon 2, e como vocês sabem, com boêmias é o seguinte, pedido de amigo é uma ordem, compadre, e é isso que eu vou fazer, vou trazer aqui um campeonatozinho de leve, com uma Ferrari, para atender esse meu amigo, esse pedido, deixa eu colocar aqui ó, hipercarros, está até como novo, eu fiz pouco isso daqui, deixa eu comprar, porque na verdade eu não tenho uma Ferrari, está aí ó, a Ferrari e a Enzo, uma 2002, não tenho outra, outra 2013, e outra rapaziada, tem uma DLC de Porsche, não sei se eu trago algum conteúdo de Porsche, diz aí se vale a pena trazer conteúdo de Porsche, sugira aí rapaziada, vocês tem total liberdade para fazer isso, deixa eu comprar essa lá, a Ferrari 2013 aqui, primeiro vamos dar uma olhada nessa criança, vou escolher aqui ó, vou escolher aqui ó, a pintura, existem algumas sugestões, alguns designers sugeridos, ou recomendados, como o game mesmo diz, deixa eu ver aqui ó, ih rapaz, isso está maneiro hein, está atualizando ali, está demorando atualizar cara, mas é isso aí, deixa eu trazer aqui para vocês, eu vou dizer mais hein rapaziada, Forza 6 está na pista, será lançado, está animal o que a gente tem acompanhado aí na comunidade, o que tem sido disponibilizado, e vou dizer o seguinte, Boêmia já comprou, no dia da estreia, terá gameplay no canal, certamente, e será primeiramente, a estreia, olha que interior dessa lá Ferrari cara, olha que detalhe cara, olha como é bonita, e vou dizer rapaziada, a primeira pista de Forza 6 no canal será a do Rio de Janeiro, o carro, bom, o carro vocês podem sugerir, o carro a gente escolhe junto, sei lá, a gente dá um jeito, mas a primeira pista rapaziada, será a do Rio de Janeiro, é só lançar, e o Boêmia nos traz para cá, está aí ó, linda demais, vai ser esse designer mesmo cara, eu me amarro, vocês podem perceber aí, tem muita gameplay minha, deixa eu comprar aqui ó, tem muita gameplay minha, onde meus carros são em tom vermelho, eu gosto muito do vermelho, geralmente combina com preto, foge um pouco para o cinza com o branco, mas vermelho, eu gosto muito, está aí ó, vou trazer aqui, vai fazer esse loadingzinho aí, mas é rápido, e a gente vai ter que dirigir até o nosso destino, olha que coisa linda cara, olha que coisa linda, então é o seguinte ó, pegaram a estrada até Nice, eu tenho 7 minutos aí para fazer isso, olha o aerofólio cara, olha, olha o aerofólio cara, que isso meu irmão, diz aí, é ou não é bonito, deixa eu trazer a câmera interna para a gente ver o palpite, puta merda cara, é bonita, ô Bartola, porra, Ferrari é Ferrari né irmão, que isso, eu vou fazer o seguinte, porque eu vou ter que dirigir até lá, e não está perto, cerca de 10 km, eu vou fazer um corte no vídeo e volto quando eu estiver bem próximo, segura aí rapaziada, está aí ó, estamos próximos aqui ó, pouco mais de 1 km, esses dois aí estão se matando, não é de agora, um bate em um, um bate no outro, Forza é isso pai, deixa eu ter um aceleradão aqui ó, é pista irmão, vou cortar o caminho aqui, valeu? o Horizon 2 é isso aí ó, aceleradão os dois ó, dá os dois atacados ali mesmo, opa, eles dão porrada mesmo rapaziada, segura, segura, então já estamos chegando aqui ó, aí ó, bem vindo a Nice, vamos que vamos, mais um load, mas os loads aqui são bem rápidos, dá para a gente dar uma segurada, e é isso rapaziada, campeonatozinho, agora eu tenho que ver quais são as 4 etapas ó, está aí ó, 4 etapas, tem uma bem próxima da gente, provavelmente é essa que eu vou fazer, essa primeira gameplay, para que a gente não tenha que andar novamente, vamos ver qual é, ó, circuito, uma corridinha de circuito, outra de circuito, essa de sprint, e uma corridinha de rua, está bem diversificado, está bem legal, vou fazer essa aqui ó, de circuito, está bem pertinho, a gente vai ter que andar bem pouco, e vamos lá, deixa eu voltar aqui, as outras 3 eu trago, vai ficar melhor do que o, do que o pedido, hein Marcos, ó, 4 corridinhas de molezinhas, nesse campeonatozinho aqui ó, a bordo dessa lá, Ferrari 2013, linda demais, linda demais, está aqui ó, já está aqui pertinho ó, evento de corrida, preciso me inscrever, e vamos lá, vamos entrar aqui ó, é, é de Ferrari mesmo né brother, tração traseira, bonitaça, vamos lá, mais um load, ainda bem que é rápido, porque se fosse Pecars, pelo amor de Deus, vamos lá, evento 1 de 4, está aí os oponentes, só tem gente fraca hein rapaziada, Bugatti, MP1, veneno, vamos lá, a configuração já está, está passando, já está um pouco mais difícil, depois eu dou uma conferida, deixa eu concentrar aqui, largada dada, vou na posição, e a galera já deu uma esticada, então já vi que não vai ser fácil, vamos que vamos, cara, é só ferramenta, hiper carro né cara, olha, só ferramenta aí na frente, olha o Bugatti, coisa linda, meu irmão, tem um na frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu irmão, já deu uma panca, dele um porradão, já deu um cara me dando porrada, meu irmão, os caras também aqui são agressivos, tu acha que não? Os caras também me dando porrada, meu irmão, fica aí Bugatti, pista pra você, vamos lá, vamos lá, acelere isso aí Bugatti, acelere isso aí Bugatti, acelere isso aí Bugatti, não, pagando aí na frente, com a área, vamos lá, vamos lá, o Bugatti, tá ruim Bugatti, agora Bugatti, sexto, quinto, toma de porrada, os Bugatti são bem agressivos, tá com o comando, acelere isso aí Bugatti, de retão, esticar essa parada, meu irmão, completar a primeira volta, quarta colocação, os caras estão bem distantes, vou tirar essa diferença aí Bugatti, vamos fazer essa Ferrari acelerar aí Bugatti, trezentão, bate trezentos, tá aí ó, trezentos, que eu vou te falar aí rapaziada, tá original de fábrica, segura Bugatti, aqui você pode grifitar bonito, aqui é permitido, olha as ferramentas aí rapaziada, olha veneno, segura, segura, aí moleque, vou te falar, nessa curva aí, é que eu fiz a capa do álbum, dessa gameplay, porra ficou maneiro, diz aí, porra aí ó, agora conduzi bonito ó, segunda volta, já no, da metade pra frente da segunda volta, sexta marcha, 240, uma fechada no drift, e vamos que vamos rapaziada, se ele é muito forte, essa Ferrari, tem que pegar a mão de novo, do ó, do ó, quase que eu dei uma porrada de lateral aqui ó, tem que pegar a mão de novo de força cara, porque ó, tá chegando aí o seis rapaziada, um pouco é, tá chegando o seis cara, tá bonito demais rapaziada, o que que vocês acharam no trailer cara, eu achei fantástico, não achei lindo demais, os caras são muito bons cara, e vou te dizer, dá pra esperar muito da jogativa, porque é o seguinte, eu até agora, não me decepcionei com força cara, a força tem sido, ooooh, a força tem sido sempre muito bom cara, sempre, sempre muito bom, e vamos que vamos aqui ó, terceira volta, já inauguramos, os caras estão numa distância assim aí boa, dá pra gente levar essa, essa jogatina, essa primeira jogatina, ele luta pelo diabo, no disco central, dele uma porrada ali, dá pra gente levar esse primeiro hein, primeiro de quatro eventos, dá pra gente levar esse, se a gente não ratear, sai de lá do boêmio, driftando ó, o cara passou reto, o cara passou, foi reto, aqui ó, é só o cara, o cara, os três, olha aí irmão, não vai estragar minha jogatina não meu pai, tá vendo, o que é isso, pedindo de um amigo, vai ser ó, ó o Dibri, ó o Dibri, pedi, o que é isso cara, perdi a traseira do carro, o cara me dibrou também, mas aqui ó, eu tenho, eu tenho um bobo dentro da curva ó, já encostei de novo, vou meter de lado, pera irmão, fica na pista aí, aí ó, vai estragar, o pedido do Bartola pô, que isso meu irmão, vamos lá de novo ó, romper 300 aqui ó, representão ó, primeiro colocado, quase 310, quase 310, tá aí rapaziada ó, a Enzo chegou em segundo, e a Veneno em terceiro cara, duas Ferraris no pódio, e a Lamborghini em terceiro colocado, e é isso aí rapaziada, muito, muito legal, é o primeiro de 4 eventos, os outros 3 eu trago na sequência aí, espero que vocês tenham gostado desse primeiro evento, Bartola, valeu demais pelo pedido, ainda não tinha pilotado uma Ferrari, no Nova Horizon 2, gostei demais, carro na mão, muito chão, drift bacana, o carro excelente, não sei nem se eu vou tunar isso, pô, se tá rodando a mais de 300, sem tune, imagina se tunar essa ferramenta aqui ó, vai ficar sacanagem cara, vai ficar covardia, competir com esses caras aí meu irmão, mas ó, muito, muito legal, Bartola, espero que você tenha gostado, pessoal, que dá apoio, que porra, compartilha, dá like, porra, vocês são sensacionais cara, vocês dão show aqui no canal do Boêmias, que isso, eu só tenho, que isso meu irmão, os caras agressivos, porra daria compadre, que isso meu irmão, tô só parado aqui, rapaziada, vocês tem dado muito apoio cara, compartilhando, dando like, comentando, porra, vocês são sensacionais, a cada vídeo que eu lanço, eu só tenho a agradecer cara, muito feliz, muito feliz mesmo com o apoio de vocês, tá aí ó, os outros 3 eventos, uma corrida de rua, tem outro circuito, e tem mais um terceiro evento, eu vou fazer, provavelmente durante essa semana, eu devo trazer mais PCars, e vou trazer também esses 3 eventos, pra encerrar, e é como eu disse, pedido de amigo, é ordem compadre, então, rapaziada, participem aí, que eu tô sempre tentando trazer, o que é de melhor pra gente, o que a gente se diverte, o que a gente pode jogar, e é isso aí, vou ficando por aqui rapaziada, muito, mas muito obrigado mais uma vez, eu sempre agradeço a todos vocês, é vocês que me dão incentivo, valeu demais, aquele abraço. e aí, e aí, e aí, e aí,